Fala aí pessoal, o Fê aqui trazendo mais um vídeo e galera, seguinte, tamo aqui com o EA FC 2024 ou o antigo FIFA, agora na sua versão 2024, rodando no Xbox Series S, vou aqui jogar uma partidinha e comentar com vocês em tempo real os aspectos que eu tô achando do jogo no console, no quesito gráfico, tá? Então vamos dar uma olhada aqui sem mais delongas, bora lá. Tamo aqui num clássico, Manchester City vs Manchester United. Obviamente tô usando a dificuldade mais baixa pra eu não passar vergonha no meu próprio vídeo, não ser humilhado no meu próprio vídeo. Assim, claramente pra mim aqui tá rodando em Full HD, tá? 1080p, mais 60fps, quase já fiz um gol. Ok, vamos bater o escanteio aqui. A qualidade do gramado tá bem bacana, mano. Ó, nesses momentos aqui eu já tenho a impressão que o jogo tá a 1440p, vamos ver mais momentos como esse aqui. A qualidade tá bem absurda nesses momentos. Vamos cortar aqui pra gente bater o escanteio. Ai, nossa, mano. Será que o goleiro vai pegar tudo hoje só porque eu tô gravando? Não é possível, velho. Nossa, bela finalização. Nesses replays, pra mim, parece muito 1440p. Olha a qualidade da grama nesse momento aqui, por exemplo. Agora vai. Vai pegar tudo o goleiro, velho. É agora, Haaland. Vamos lá. Vai com calma. É agora. Nossa, mano. O goleiro tá pegando tudo, cara. Assim, eu... Eu não sei se dá pra notar, mas eu não sou nenhum. Um expert em FIFA, tá? Eu sou um jogador bem casual disso aqui. Jogo muito às vezes. Apesar de eu gostar bastante de futebol. Não gosto tanto de jogos de futebol. Quase. É agora. É agora. Nossa, mano. Como é que eu errei esse passe? Era certo isso? Acho que foi meio óbvio. É agora, Haaland. Não é possível, mano. Que goleiro é esse, velho? Vamos lá. Agora eu quero mais fazer o gol do que olhar o quesito gráfico. Já finalizei o quê? Umas cinco vezes e o goleiro salvou brilhantemente. Opa, foi nada. Que isso, mano. Que roubo. Nossa. Como é que marca mesmo? Eu não sei marcar direito. Ah, agora vai. Bora lá. Vou cruzar na área. Vai, Haaland. Ah, não é possível, né, mano? Pega lá, goleirão. Essa ele não ia pegar, né, mano? Tá louco. Nesses momentos de replay, eu vou deixar aí passar pra vocês. A qualidade é bem maior do que em game, tá? Ó. A física das redes tá bem legal, bem da hora também. A qualidade do Guardiola. Os cabelos, nesses momentos, estão bem da hora, velho. Isso eu gostei demais, mano. Ó o cabelo do Haaland. Tá bem da hora. Mas o do De Bruyne, eu acho que foi o que a gente mais conseguiu notar a diferença. Eu falei sobre a dificuldade, mas parece que agora ela se adapta, né, durante o jogo. Se estiver muito fácil, ela vai aumentando. Se estiver mais difícil, ela vai diminuindo. E é assim que funciona. Lembrando, galera. Peraí, deixa... Vou fazer esse ataque. Nossa, é agora, mano. É agora. Pega, goleirão. Nossa, pegou mesmo, cara. Olha os cabelos nesses replays. Olha o do De Bruyne, que bonito. Olha o gramado. Nesses momentos de cutscene, provavelmente é a 30 fps e aí a qualidade sobe lá em cima, né? Se não fosse o goleiro, já tava um 7x0 pra mim. Olha isso, mano! Não é possível, velho. Que goleiro é esse, mano? Olha lá, o Guardiola tá até suando. Olha o suor no Guardiola. Dá pra ver, Fraga. Então, isso tá bem legal. Esse goleiro é muito bom, mano. Tá louco, velho. É muito bom o cara, velho. Vamos lá. Ai, cruzei. Fraco. É minha ainda. Opa. Administra. Ih, perdi. Opa. Segura o contra-ataque. Segura. Segura. Eu não sei marcar direito. Qual que marca? O quad... Nossa, mano! Eu dei um carrinho sem querer. Nossa, olha esse momento aí. Que da hora. Nesses momentos a qualidade fica muito brava, viu, galera? Realmente. Nossa. Olha que eu nem sou muito, assim, de jogo de futebol. Mas quando eu jogo assim, eu tenho vontade de comprar. Que isso, mano? O goleiro... Que isso, Ederson? Eu achei que ia tomar um frangaço. Então, galera, o que a gente tem aqui por enquanto, eu acho que é um 1080p 60 na... Hum, que isso, Juizão? Amarelo. O que a gente tem aqui por enquanto, galera, é um 1080p 60 FPS em gameplay. E 1440p, como vocês estão vendo aí nessa cena. Olha como é que os cabelos ficam bonitos. Opa, apertei sem querer. Olha como é que os cabelos, o gramado fica bonito nesse modo, franga. A 30 FPS, provavelmente. No outro FIFA, eu sei que cortava a 30 FPS. Nesses momentos de cutscene, assim. Mas não melhorava tanto, igual melhorou nesse aqui. Nossa, mas a qualidade tá muito boa, viu, galera? Tô achando que eu vou comprar esse FIFA aqui. Essa versão que eu tô testando é... Quase. É a... A versão de teste, né? Que tá no EA Play. Pra quem tem Xbox Game Pass Ultimate, consegue. Nossa, mano, que vacilo. Vai lá, Haaland. Bate. Nossa, mano. Caramba, olha a qualidade do cabelo nesses momentos. Fica muito da hora, velho. Realmente, eu tô... Tô bem surpreso, viu, galera? Lembrando, guys, que se vocês querem comprar esse jogo aqui, é na Very Hard Games. O preço é o mesmo da loja do Xbox, só que vocês podem dividir de 3 vezes, sem juros, ou 12 vezes no cartão, código de 25 dígitos, tá? Meu Deus. Pega a marca, quebra. Nossa. O que que eu fiz, mano? Mas evitei o gol. Olha um cara entrando dentro do outro ali, velho. Meu Deus. Meu Deus, eu quebrei muito o cara, velho. Vamos lá, né? Apareceu um cara do nada. Ó. Nossa, mano. Meu Deus, cara. Tá bom. Como eu tava dizendo, a gente tem o 1080p60, o 1440p30 nos momentos de cutscene. E eu vou fazer o gol agora. Não é possível, mano. Eu vou acabar tomando empate. Agora eu tô com menos um, velho. Vai, Haaland. Ah, que empate nada, mano. Que empate nada, mano. Olha a física das redes. Que legal. Esse pulinho aí foi meio meh, né? Vamos marcar. Marcar com mais cuidado, né? Pra não acabar estourando o adversário igual eu fiz. Nossa, o Haaland é muito roubado, velho. Que isso, mano. O Haaland é muito diferenciado nesse jogo aqui, velho. Ó, nesse momento aí não ficou tão legal. Mas isso aí eu acho que... Eu sei porquê. Acho que a iluminação desse jogo vem do centro do campo pra fora. Então quando os jogadores estão meio que virados pra parte de fora do campo não fica tão legal assim. Bom, galera. Acho que deu pra gente ver direitinho como que o jogo tá rodando no Series S. Me diz aí se você gosta desse tipo de vídeo aqui que é mais simples, mais uma gameplayzinha pra gente ver os primeiros aspectos do jogo. E se você gostar, não esquece. Deixa o gostei aí embaixo. Isso ajuda demais o vídeo a chegar a mais pessoas. também se inscreve se você não foi inscrito no canal ainda e gostou desse tipo de conteúdo aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até mais ver mais um vídeo. E tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.